Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E hoje eu vou falar sobre um perfume árabe Eu sei que vocês curtem aí fragrâncias, novidades de fragrâncias, né? Que são bombas Então eu vou trazer essa aqui pra vocês, essa novidade pra vocês E vou também falar sobre outros também da mesma grife, design, né? Porque é um perfume aí da Al Haraman Que é um design que tem mais de 200 perfumes já na sua base Aí de perfumes Mas eles começaram em 2012, mais ou menos Então é bem recente aí no mercado, tá? Os perfumes árabes, eles são conhecidos, né? Os perfumes bomba, aqueles em óleos, né? Que duram o dia inteiro na pele Mas só que não exalam tanto Como os atalhos, por exemplo Quem não sabe o que é, eu vou deixar até a foto aí Mas no caso aqui, é perfume mesmo, sabe? Daquele que chega chegando, onde você passa Então se você curte perfumes assim, ó E continue assistindo o vídeo, deixe seu joinha E também se inscreva no nosso canal Para você não perder nenhum vídeo em primeira mão, tá? Eu vou começar com a apresentação dessa caixa maravilhosa nesse perfume Al Haraman Esse é o Amber Wood, tá? Ele é na versão Gold Edition Tem também só o Amber Wood normal Sem ser o Gold Edition, né? Que esse sim, eu acho que é inspirado no No Tobacco Vanille de Tom Ford, né? Que eu até achei que era esse Mas não, depois que eu fui ver que essa minha versão aqui É a Gold Edition Por isso que não tinha nada a ver, né? Até falei pra vocês quando eu abri a caixa Que não tinha nada a ver com o Tobacco Vanille Porque essa versão aqui já é uma outra É um outro cheiro Uma outra fragrância, na verdade, né? Eu sei que pode ter sido inspirada também Em um outro perfume dos anos 80 70, 80, sei lá Eu vi que alguém comentou lá no meu outro vídeo Lá que ele era inspirado também Mas só que num perfume aí De uma grife muito diferente Que eu nunca ouvi falar Não sei nem se é grife, né? Que é dos anos 70 aí Mas eu não achei ele um perfume vintage, tá? Achei ele um perfume mega moderno, tá bom? Então ele vem nessa apresentação aqui, ó Maravilhosa Aí você abre aqui por cima Parece perfume de nicho mesmo, né? Nicho é aqueles perfumes que É com um certo nicho de pessoas Que curtem perfumes diferentes De tudo que tem no mercado Tá? Então é por isso que a gente fala nicho, né? E nicho geralmente é mais caro É porque tem essências diferenciadas E mais caras também, né? No caso, esse perfume aqui não é de nicho É de um design, né? Então ele não é tão caro assim, tá? É até mais barato do que muito Chanel e Dior por aí Então vocês vão achar ele com ótimo preço No site da Máquina Decantes, tá? Que eu sempre recomendo pra vocês Eu vou deixar o link aqui embaixo Tem meu cupom Flávia Amor Também precisa ganhar um descontinho, né? Então quem quiser um descontinho Usa o meu cupom lá E tem também Decantes, tá? De todos eles lá do Alharaman Que são bombinhas Olha, daí vocês tiram ele daqui, ó A caixa toda de... Deixa eu mostrar a caixa pra vocês É toda de veludo, ó Muito bem feita Isso aqui é um plástico bem duro, tá? Aqui é escovado e tal Muito bonito mesmo Dá um detalhe a mais, né? Na fragrância E aí você quer guardar na caixa, né? Porque nada melhor do que guardar um perfume Numa caixa dessa linda, né? E essas caixas aqui, ó Preservam ainda mais esse perfume Acho que todos os perfumes Deveriam vir em caixas assim, né? Mas tem alto custo aí Então por isso que eles vêm nas caixinhas de papelão mesmo A gente até entende Ainda mais nos brasileiros Que não tem como pagar caro assim, né? Mas além de ele ter essa super caixa Ele não é caro, tá? Ele tá custando na faixa aí Uns trezentos e poucos reais, tá? Então ele tem 60ml Deixa eu dar uma olhada aqui Porque aqui não fala Mas é isso mesmo, ó 60ml, tá? Porque geralmente esses perfumes assim Vêm com 100ml Mas ele é bem robusto por 60ml Por isso que ele me engana Ele é bem pesadinho Até a tampa dele é pesada, ó Tudo muito bem feito Eu acho muito legal esses materiais assim Bem feitos, né? Tanto tampa, frasco, caixa, né? Então é muito, muito lindo mesmo esse perfume, ó Como ele é na versão Gold Edition Ele é mais dourado, viu? Aqui vem escrito o nome, ó Amber Rude De Al-Haramã, tá? Ele é um perfume criado em 2018 Então é bem recente, né? E ele é um perfume que é oriental baunilha Tá? Então vocês vão sentir aqui As notas que eu mais sinto É muito âmbar Com um toque da baunilha Ele tem também umas notas aqui Meio frutadas, sabe? De melão, abacaxi Ele tem um toquezinho aqui De notas doces, né? Então quem é formiguinha Pode ser que goste Desse toque doce dele Que ele tem, tá? Mas ele tem ali Aquelas frutinhas, né? Como eu falei, né? Que são frutas mais Mais aquáticas Digamos assim, né? Como melão e abacaxi Eu acho frutas bem aquáticas Mas eu não acho Nem perfume aquático, tá? Pelo contrário Ele é um perfumão mesmo A gente sabe aquele perfume Assim, com cheiro de perfume Né? Aquele perfume que você chega Chegando mesmo Como ele tem esse âmbar no fundo Com essas madeiras de oud Então ele deixou ele muito Assim, com cara Ele tem cheiro mesmo De perfume árabe, né? Só que com algo diferenciado Entendeu? Ele é bem diferente Dos outros perfumes árabes E eu acho que esse oud dele Não tá muito evidente, tá? Pra quem não sabe o que é oud É uma madeira que Escureceu ali no fundo Ali porque Ela criou, né? Aquela parte escura ali Pra se proteger, né? Então, aquela parte escura dela lá Que tem um cheiro que Só a madeira de oud mesmo tem, né? Um cheiro muito exótico E bem sensual, sabe? É um cheiro bem, assim Afrodisíaco, né? Digamos assim Então, o fundo dele, né? Tem essas notas amadeiradas Um toque da baunilha também Que eu sinto Tá? Ele tem um almíscara aqui Mas eu não sinto almíscara nele Né? Eu sinto mesmo o âmbar Com esse toque da baunilha As notas doces, né? E essas frutinhas aí Com o melão E tudo igual eu falei pra vocês Tá? Mas ele tem algo aqui nele Que chama muito a atenção Sabe? Aquele dia quando ele chegou Eu dei uma borrifada Uma borrifada que eu dei Lá naquele papelzinho mesmo Aí eu deixei encostado ali na mesa Sabe? Depois eu tirei Limpei tudo Quando foi no outro dia A cozinha inteira Tava cheirando esse perfume, gente Nossa, eu fiquei sem paz Nunca aconteceu isso Com nenhum outro perfume Esse aqui é assim É um perfume de uma borrifada É uma bomba mesmo Quem tem pele aí de cocodinho Jacaré Que não fixa nada Pode apostar nesse perfume aqui, tá? Porque esse aqui Além de exalar muito Sabe? Porque ele é um perfume Que chega chegando Se você tem dor de cabeça Se você não curte perfumes fortes, né? Não gosta de perfume assim Então foge desse, tá? Pelo menos desse aqui E agora os outros da marca Eu vou falar pra vocês O que eu achei Então esse aqui Os outros da marca não, né? Os outros dois Que eu recebi em decante Da marca de decante Tem até perfume masculino lá também Mas esse aqui Pra homens que curtem perfumes Nesse estilo oriental baunilha Pode se jogar também, tá? Nada impede você Homem que curte perfumes assim Tá bom? Porque ele não é um perfume bobinho não, tá? Então ele é bem bomba mesmo, sabe? Ele dura o dia inteiro Até se tomar banho Ainda tomando banho Ainda fica vestígio dele ainda, sabe? É aquele perfume Que impregna mesmo em tudo Até aqui na minha mão Já tá cheirando, ó É só de eu pegar nele Isso porque não tá vazando nem nada, viu? Só de pegar nesse frasco aqui Você já fica cheirosa, tá? E pelo incrível que pareça Ele assim na caixa também Quando você abre Vem aquele cheiro, sabe? Aquela fragrância Aquele perfume dele muito bom, tá bom? Mas só que ele pode enjoar No calorão, tá? Se você mora em estados aí Que faz ficar muito calor E gosta de perfumes bomba Que eu sei, né? Que quem mora em estados aí Que faz muito calor Prefere perfumes assim Que fixam mais na pele Porque os outros somem, né? Até entendo Mas você que não tá acostumado A usar perfumes muito fortes No calor Pode ser que enjoa dele, viu? Então ele é bem assim Se você quer perfume potente Perfume que gruda mesmo Sabe? Que exala por umas 4, 5 horas na pele Pode apostar Pelo menos tudo isso Aconteceu na minha pele E também no que eu vi, tá? É só de colocar uma fita dele Assim, lá na minha mesa Encostar na mesa Ficou tudo assim Tipo assim A cozinha inteira cheirando Então eu creio que Ele vai exalar muito bem Na pele de Acho que da maioria aí, né? Só se tiver alguém aí Com algum Algum pH aí Que, sabe? Quebra todas as moléculas Do perfume E sei lá Acho que de todos os meus perfumes Tirando o Django O Kenzo Django Elefante Esse aqui Olha Chegou aos pés Ou até mais, viu? Eu gostei muito Do desempenho desse perfume Mas ele pode enjoar, viu? Eu falei dos outros Dois decantes, né? O Alharaman Junon Sabe? Que é esse Que eu vou até deixar a foto Pra vocês aí Então pra quem curte Perfumes atalcados Sabe? Que é aquele cheirinho Membro daquele talco De antigamente Que vinha num frasco azul Não sei se vocês lembram, né? Ele tem esse cheirinho Assim, muito, muito atalcado Mas é aquele atalcado Chique e fino, sabe? Muito gostoso E ele fixa muito na pele Então quem curte Perfumes atalcados E árabes Pode experimentar Esse aqui Que você vai gostar, tá? Ele parece até Um cheirinho de bebê Ao mesmo tempo, viu? De tão atalcadinho Que ele é assim Inconfortável na pele Esse é o Alharaman Junon Acho que é assim que fala, tá? Então você que curte Perfumes atalcados E se você quiser também Tipo, testar num decante Igual eu fiz aqui, ó Tem decantes no site, tá? E o La Venture Femme Ele já é um perfume Mais sofisticado Mais um estilo Floral, frutado, elegante, né? Ele é um perfume também Que fica bem na pele Mas é mais confortável Não é aquela bomba, né? Igual esse Gold Esse Amber Wood Gold Edition Que eu falei agora, né? Ele já é mais comportado Mas ele tem esse lado dele Bem sensual Floral Um perfume assim Pra você usar Pra passeios, né? Não pra jantares Porque ele é um perfume Meio forte, tá? Mas ele é um perfume Assim, bem elegante Pra quem quer ir pra uma festa Bem chique Então eu super recomendo Esse aqui, o La Femme Esse La Venture Femme Tá bom? Eu vou deixar até a foto Do frasco aí Então é isso, pessoal Eu fico por aqui Com esse vídeo Espero ter ajudado vocês aí A conhecer um pouco Dessa grife, né? Do design Al Haraman Pra vocês aí Espero ter ajudado aí Mais uma vez, né? A vocês conhecerem Uma nova marca aí De perfumes, tá bom? Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye!